O passado foi bom? Ótimo. Foi ruim? Ótimo. Não volta. Não engate uma ré na vida. Quando o Nilton Cardoso foi eleito governador de Minas, levaram ele em Betim para inaugurar uma ala nova da Fiat. Naquela época estava surgindo no Brasil o Fiat Uno com o limpador de vidro traseiro. Deram um um para ele e foi de ré até Belo Horizonte. Não engate uma ré na vida. Se o passado foi bom ou foi ruim, acabou. Morreu. Não volta mais. Se o pai desse moço estivesse morto naquele dia, ele não estava ali escutando a conversa de Jesus, ele estava lá com o pai dele? Nós somos especialistas em carregar defuntos dentro de nós. Ah, quando eu tinha... Ah, não aconteceu. Ah, no meu passado. E o pior. Alguns estão carregando os defuntos que não valem nada. Nada, nada, nada. Que só sabem fazer remoer. Encontre uma pessoa com depressão que não esteja carregando um bando de defuntos. Ah, não aconteceu. 度-